Galera, hoje eu estou aqui com essa JBL Onicompact, essa belezinha, olha o tamanhinho desta caixa, não tem quem não apaixone por essa belezinha, é uma JBL gringa, vale muito a pena, e neste vídeo você vai saber alguns segredos e algumas ideias sobre ela, pra que usar, será que é pra você, será que não é, então fique até o final, mas antes de tudo, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade, JBL Onicompact na mão pra você, roda a vinheta! Galera, esta aqui é a JBL Eon Compact, vale muito a pena, Eon Oni, tá? Preste atenção aí, porque tem diferenças, Eon Oni Compact, porque aqui atrás de mim está a Eon MK2, vamos lá, seguinte, falando um pouco sobre ela, ela é uma caixa, na minha opinião, uma das melhores caixas compactas do mercado com som profissional, pra você ter uma ideia, essa belezinha aqui tem um mixer digital completo de 4 canais dentro dela, como você pode ver aí, ó, ela tem duas entradas combos, mais uma entrada LINE P10, e mais uma entrada Auxiliar In, cujo a mesma, você consegue conectar o Bluetooth, e regular aí o Bluetooth 5.0, é um mixer digital, porque você tem um aplicativo, e pode controlar esta mesinha, que tem dentro da caixa aqui, e essa mesinha que está embutida, você pode controlar. Então, pra que serve? Pra quem serve? Esta caixa, pra você que quer fazer um som ao vivo, pra galera que toca em barzinho, pra galera que faz voz e violão, pra galera que faz até duas vozes, um instrumento, vale muito a pena, porque ela é compacta, ela é à bateria, tá? Se liga só, porque ela é uma caixa à bateria, e já antes que me perguntem, pode usar conectado? Lógico que pode usar conectada na energia, mas se você quer fazer alguma coisa em meio à praça, em meio ao público, você consegue usar ela à bateria, e a fabricante garante até 12 horas aí, lógico que vai depender também de como você vai usar, se é no máximo ou se não, isso vai depender, mas eu garanto que eu já testei aqui pelo menos 8 horas, tocando direto, num volume bem alto, e ela funciona assim, e é bem legal. Uma coisa que eu acho fantástica, é que como ela tem a mesinha, você pode mudar os canais aqui, através do Select Canal, por exemplo, canal 1, que inclusive é um canal de mic line, né? Você pode ligar tanto o microfone, ou uma mesa de som externa, caso você queira. O canal 2, é um canal que você pode usar também pra microfone, tanto o 1 como o 2, você tem a função Phantom Power, então se você quiser ligar o microfone condensador, também já tem alimentação. E daí, nós temos o canal 3 e o canal 4, canal também dedicado especificamente pra guitarra aí, que vem com alguns controles DBX, né? Pra quem conhece. Gente, é uma caixinha que eu não sei se dá pra você ter a dimensão, mas eu consigo segurar facilmente com as minhas duas mãos. Aqui, ó, ela tem um lugarzinho pra você colocar o iPad, ela também tem a entrada, né, universal aí, pra você colocar num suporte de caixa de som normal. Tem o ledzinho, a marca JBL, que você pode, caso você vá usar como monitor, você pode mudar esse logo aqui, deixar ele deitado. Então, você pode usar ela assim, ó, como monitor, e você pode usar ela também como PA. Pasmem, porque fala demais essa caixa, e no final do vídeo, como é tradição aqui na sonora, você vai ouvir a sensação, ou ter um pouco da sensação dessa caixa. Aqui fica a bateria dela, eu achei muito legal. É uma caixa que não esquenta muito, tá? Ela esquenta normal, mas ela tem a parte da bateria que, se futuramente, daqui 10 anos, né, der problema, você consegue trocar essa bateria facilmente. Falando ainda das conexões, ela tem uma saída pra fone de ouvido. Como eu falei pra você que vai fazer barzinho, voz e violão, você consegue colocar um fone de ouvido pra você. Hoje tem vários equipamentinhos aí, que inclusive a gente vende, né, vários equipamentinhos Bluetooth, que você consegue colocar. Conecta aqui, você ouve tudo que está tocando, e um som de qualidade fica pra galera que está à sua frente. Vale muito a pena. Além disso, ela tem o grave, o agudo, o ganho de cada canal e o reverb. Todos esses controles servem pra cada canal, quando você estiver mudando. Então pode ver, ó, que cada canal tem uma função. Por exemplo, eu vou colocar aqui o agudo, ó, o verdinho fica pra cá e vou tirar o grave. O verdinho fica pra lá. Isso eu fiz no canal 1. Quando eu mudo pro canal 2, automaticamente a página muda. Agora eu estou no canal 2 e as funções são para o canal 2. Entendeu? E aí vou voltar lá no canal 1, você vai ver que a função vai estar igual. Olha lá. A função ficou igual dos controles que eu mexi, né? Então, isso é muito legal. E você também tem acesso ao aplicativo dela, que você consegue ter mais funções, tá bom? Galera, ela tem um SPL de 112. Pra esse tamanho de caixa é muito SPL. Fala demais. Ela também, pasmem, isso é uma coisa que impressiona todo mundo. Quando vê uma caixa desse tamanho, e aí eu quero alertar você pra tecnologia e pra produto de qualidade. Como ela é um sistema bem amplificado, quando você ouve o grave dela, é um grave de 37.5 Hz. É muito grave pra um tamanho de caixa como esse, pra um tamanho de falante como esse. A sensação mesmo, não vou dizer que é um sub, não é, mas a sensação que você tem um falante de 15 aqui. E isso é muito legal, porque quando eu mostro pra clientes aqui na loja, o cara vem, não, porque eu quero falante de 15, porque eu quero grave, e eu mostro essa caixinha, todo mundo se impressiona. Então, é uma caixinha muito legal pra isso. Você que quer portabilidade, este é o canal. E olha só a potência dessa caixa, uma potência de 150 watts, RMS. Mas galera, não se prenda a isso, porque muita gente se prende a potência, e esquece um pouco da tecnologia. Como eu já falei anteriormente, ela é uma caixa bi-amplificada, que inclusive ela tem um DSP integrado, um DSP digital. Isso faz com que as divisões de frequência dela fiquem muito real, fiquem uma coisa assim, muito, realmente, ultrassônica, né? Se é que eu posso falar isso, e muita gente já vai falar aí, um monte de bobagem. Eu brinco às vezes, e a galera não entende, mas eu queria, é que não dá pra mostrar, e passar a sensação, do que é ouvir esse tamanho de caixa, através de um vídeo. Por isso que eu falo, às vezes, algumas palavras, pra que você entenda, e realmente vale a pena, comprar esse tipo de caixa. Galera, e além dos watts, e do SPL, o que chama atenção, é a altura, largura e profundidade. Ela é uma caixa totalmente compacta. Pode ver que a altura aqui, a descrição fala de 39.9, 40 centímetros, um pouco mais que uma régua, 10 centímetros a mais que uma régua. A largura dela aqui, é de 25.5 centímetros, e a profundidade de 29 centímetros. Aí sim, a profundidade do tamanho de uma régua. E vou falar pra você, sabe qual é o peso desta caixa? 8 quilos apenas. E pelo tamanho dessa caixa, olha a potência que ela tem. É compacta no tamanho, mas é gigante na potência. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha sanado suas dúvidas, se ainda não, comenta aqui embaixo, a gente tenta responder. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, e lógico, fique com esta caixa aí, com o som dela. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.